Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal do YouTube. Eu sou Pedro Lopes, instrutor de Piano e Teclado na MusicDot, a melhor plataforma de ensino de música online. Se você não conhece ainda, acessa www.musicdot.com.br para você começar ainda hoje a estudar teclado, piano, guitarra, violão, canto, cavaquinho, ukulele, teoria, bateria, contrabaixo, tem muito curso legal para você lá, tá bom? Bom, hoje eu queria fazer um pequeno tutorial rápido em cima do que muitas pessoas me perguntam, inclusive aqui no YouTube, mas também lá no nosso fórum da plataforma, sobre como integrar o iPad com o teclado. Eu não estou com nenhum teclado aqui porque o meu objetivo é fazer um vídeo rápido, só para você entender como que as coisas funcionam. Mas basicamente, se você não tem acompanhado muito, o iPad tem se tornado uma grande ferramenta de produção em música. Então tem muita gente produzindo através do iPad, tem muitos novos aplicativos, e quando eu falo iPad, eu estou falando iPad mesmo, porque outras marcas, outros tipos de tablets, muitas vezes não vai ter a mesma quantidade de possibilidades, tá? Então a Apple cobra mais caro? Cobra. Mas os aplicativos de música são incríveis para você poder fazer gravações e tudo mais. Por que eu estou fazendo também esse tutorial? Há alguns meses atrás, eu precisei, por uma questão, como vocês acompanharam aí no canal, quem vê as nossas lives e tal, eu precisei usar o iPad em palco porque eu tive o meu teclado roubado. Então eu precisava dar um jeito com o meu iPad de resolver os meus problemas de show e tudo mais. Então eu pesquisei muito e é esse conhecimento que eu quero compartilhar com vocês hoje. Eu estou aqui com o iPad Pro, tá? Ele é maiorzão, ele é grandão aqui, mas você também consegue fazer isso com todos os outros iPads. Talvez uma ou outra coisa que eu esteja falando aqui não funcione nos iPads muito antigos, tá? Mas podem ser outros modelos, inclusive eu vi gente testando em iPad mini, por exemplo. Basicamente, se você quiser ligar o seu teclado no iPad, qual é a vantagem? Hoje, por preços bem acessíveis, vamos dizer que você já tem o iPad, você consegue, por preços acessíveis, comprar apps com timbres de excelente qualidade. Então timbres que vão ser equivalentes a um teclado ali de 6, 7 mil reais. Não são os timbres nível top que você teria em teclados de 12, 15 mil reais, mas são timbres que resolvem muito bem equivalentes a teclados intermediários até uns 8 mil reais. Então, basicamente, se você já tem o iPad, vale a pena você comprar um teclado controlador, por exemplo, e usar com ele. Ou, se você já tem um teclado, mas você quer ter um sequencer de primeira para você produzir, ter acesso a outros timbres e coisas do gênero, vale a pena também. Como que você vai fazer para conectar o seu teclado? A forma mais simples é você usar esse adaptador aqui da Apple. Não é um adaptador barato, tá? Você vai pagar cerca de 250 reais, mais ou menos, que ele é aquela velha história. Ele vai pegar a Lightning, que é aquela saída que você usa para carregar, certo? Uma ponta Lightning e a outra ponta ela vai te entregar USB. Você vai ver que ela tem um desenho de câmera, porque geralmente isso daqui é usado para você conectar pendrive e coisas do gênero, para você descarregar câmeras e coisas do gênero. Então, basicamente, você conectaria ele aqui, certo? E o seu teclado, muito provavelmente, se ele não é muito antigo, ele vai ter uma saída mídia por USB. Então, é aquele cabo de impressora normal, tá vendo? Sabe aquele de impressorinha? Todo mundo está em casa, ou se não você passa ali na Calunga, você compra fácil um cabinho desse, né? Esse cabo USB normal, que tem uma achatada e uma maiorzinha. Daí, vou ligar aqui, normal, e plugar esse cabo aqui no meu teclado, que provavelmente ele vai ter até teclados, às vezes, de R$400, R$500, tem essa USB. Conectei dessa forma, está resolvido. Eu não tenho que fazer nada, porque o iPad é plug and play, né? Então, você não tem que baixar driver do teclado, não tem que fazer nada. Qualquer coisa que você conectar aqui, ele vai tocar numa boa. Se você comprar um controlador, que às vezes ele não tem, ele é alimentado só por USB, ele não tem a opção de você alimentar ele por fonte, existem controladores no mercado que essa USB do próprio iPad já dá conta de alimentar o seu teclado. Outros teclados, você pode ter um problema ali, ele pode reclamar que ele não dá conta de alimentar. Daí, você liga o teclado na tomada, plugou aqui de boa, ele vai passar os dados. Ele pode não ter condições de alimentar a bateria do seu teclado. Bom, feito isso, daí você vai falar, Pedro, e aí, o que eu vou fazer para usar ele no palco? Você vai precisar, daí, o sistema mais básico seria você pegar um cabinho desse aqui, ó. Esse cabinho, eu mandei fazer na Cirilo Cabos, que é uma parceira nossa. Esse cabo é incrível, dá uma olhada no acabamento, vou mostrar bem aqui na câmera de cima. Esse acabamento está sensacional, é um cabo de altíssima qualidade. Que é uma ponta P2, certo? Estéreo, né? Que vai na saída de fone do meu iPad. E duas pontas P10. Tranquilo, né? Porque daí eu consigo mandar o som estéreo em alta qualidade do meu iPad. Ou seja, se eu estiver indo tocar num palco por aí, simplesmente eu vou plugar esse daqui na saída de fone e mandar isso daqui para a mesa de som, certo? Vou precisar ter duas entradas ou aquela entrada estéreo que muitas mesas de som têm. Então, veja que aqui, ó, basicamente, com um cabão desse, dá hora. Isso aqui eu mandei fazer com 5 metros, você pode fazer maior, menor, né? Com um cabão desse, legal. Com um adaptador e com a USB, você já consegue fazer um show, certo? Eu usei esse sistema durante esses meses muitas vezes e resolve muito bem. É claro que você não vai poder deixar o seu iPad no volume máximo, que você vai ter que tomar um pouquinho de cuidado para dar uma equalizada no timbre dentro do programa, porque esse tipo de saída de fone não é aquela saída com a impedância certíssima, correta, para você mandar para a mesa de som. Mas funciona super bem, é só você ter um pouco de cuidado. Porém, eu quero te mostrar uma outra opção que eu aprendi com o tempo, uma opção mais profissional. Vou tirar esse cabo aqui. Primeira coisa que você pode levar em consideração aqui, eu vou pedir para quando a gente for fazer essa edição, para colocar a foto de outro adaptador da Apple, que é bem parecido com esse, só que do lado ele ainda tem uma entrada Lightning, que serve para você manter o seu iPad carregando enquanto você está mandando a mensagem em mídia aqui. O meu não tem essa opção, então logo o iPad pode descarregar, dependendo da qualidade da bateria do seu iPad, se ele já está mais velho. Então, eu indico também para você que pretende usar por um longo período, em vez de comprar esse adaptador, você pode comprar o adaptador mais legal que saiu agora há pouco tempo, por isso que não é o que eu tenho. com a Lightning junto. Fora isso, eu descobri um sistema sensacional aqui, muito legal mesmo, de você ligar mais dispositivos ao mesmo tempo. Eu vou continuar usando esse meu adaptador e eu vou te mostrar o que eu já fiz com ele no palco esses dias. Bom, Pedro, e se eu quiser usar mais de um teclado, eu tenho essa possibilidade? Tem. Inclusive, você pode, pelos programas, adaptar para que cada programa reconheça um teclado. Então, você já deixa, por exemplo, automatizado que o teclado que está em cima é o teclado do programa do Hammond e o teclado que está embaixo é o do piano. Dá para você fazer isso. Só que qual é o problema? Pode ser que ele reclame daquela questão que eu te falei, da energia que está sendo consumida. Você pode usar esse tipo de hub energizado. Eu não sei exatamente qual é o nome técnico dele, mas é um hub que vai na tomada. Então, ele tem uma fonte de energia aqui. O que você faz com isso? Você tira a carga do seu iPad. Você não precisa que o iPad te mande energia para você manter isso daqui tudo funcionando. Então, é um hub. Sabe a definição de hub? Esse monte de portinha USB em uma só. Então, esse daqui foi o que eu comprei baratíssimo. Eu acho que você deve encontrar esse daqui também no Cirilo ou algum outro modelo também legal. E o que eu vou fazer? Vou mandar, então, o meu iPad. para a entrada desse meu hub energizado. Então, não vou ligar ele agora, porque senão vai ficar muito grande esse vídeo, certo? Ou seja, o que eu fiz? Através desse hub energizado, eu ganhei, em vez de uma entrada USB, agora eu tenho várias, para ligar várias coisas ao mesmo tempo. E como eu estou mandando energia para ele, não tem perigo de não funcionar. Não tem perigo do iPad reclamar que está com muita coisa. Entendeu? O que eu já testei? Vamos colocar aqui, vamos supor, eu posso pegar uma USB normal, ligar em um teclado A. Tranquilo. Inclusive, se esse teclado não for na... Se ele for um controlador que não precisa ligar na parede, não precisa ligar na tomada, ótimo, porque esse hub energizado vai dar conta de ligar ele sem problema. E eu posso ligar dois teclados. Ó, vou colocar um em cada. Deu para perceber qual foi o sistema que eu montei aqui? O adaptador. Está saindo uma USB que está indo para esse hub. Esse hub está ligado na parede ali, numa tomada, né? Nesse momento ele não está, mas seria essa ideia. E eu estou tirando dois cabos USBs aqui para eu poder usar em dois teclados diferentes. E assim que eu ligar o teclado, o iPad vai reconhecer na hora. Isso é muito legal. E para a saída de áudio, caso você queira uma coisa um pouco mais profissional, você tem a opção também de adicionar uma placa de som USB. Então, no meu caso aqui, eu vi muita gente usando, e eu já tinha em casa uma dessa, essa plaquinha U-Control aqui, essa UCA222 da Behringer, que você encontra fácil na internet para comprar. É uma plaquinha de som super simples, mas que, teoricamente, vai ser melhor do que você enviar o som da saída de fone. Então, eu pego essa mesma plaquinha aqui, ligo no meu hub, certo? Na hora que eu ligar o meu iPad, vai estar tudo funcionando, certo? Aqui no caso, eu não liguei ele na tomada, mas mesmo assim, imediatamente na hora que eu ligo o iPad, já acende a luz, porque ele já sabe que todo esse sistema está integrado. Se eu estivesse com dois teclados conectados, ele ia reclamar que eu estou usando muita energia do iPad, eu ia ligar na tomada e pronto. Com esse sistema, então, eu consigo conectar diversos teclados, um para cada timbre ali que eu quiser, por exemplo, e consigo ter uma saída de áudio perfeita, porque daí não é mais a saída de fone. No caso dessa placa, bastaria eu ter, então, esse cabinho que eu estou usando aqui, que é RCA2P10. Então, dois RCA2P10, porque essa placa aqui tem o Alt RCA, certo? Se ela tivesse, se eu tivesse uma outra plaquinha, tem outras mais legais, até um pouco mais caras do que essa, que vão ser com P10. Podia ser dois cabos P10. Muito bem. Deu para entender todo o sistema que eu montei aqui? Daí você vai me falar, putz, Pedro, mas é muito cabo, é muita coisa. É um pouquinho. Por outro lado, vamos imaginar que, se você já tiver o iPad, olha o investimento que você fez. R$250,00 num adaptador desse. R$15,00 num hub. Vamos colocar R$10,00 em cada cabo USB. Uma plaquinha dessa aqui, R$250,00 também. Dois teclados controladores, você vai pagar quanto? Talvez R$800,00 em cada um, se você quiser um mais simples. R$1.500,00 em cada um, se você quiser uns mais complexos. Ou seja, se você já tem o iPad, com cerca ali de R$3.000,00, vamos colocar, você tem um sistema de dois teclados com qualidade de timbre de teclados de R$8.000,00. Ou seja, se você já tem o iPad, com R$3.000,00 no máximo, estourando, considerando que você não tem o teclado ainda, estou colocando o preço do teclado junto, com R$3.000,00 você tem timbres, dois teclados com timbres equivalentes a R$15.000,00. Certo? Então, é uma super possibilidade. Mesmo colocando o iPad na conta, que você vai pagar R$4.000,00, R$5.000,00 no iPad, não precisa ser esse Pro, ainda assim vale a pena. Vou te dizer a última dica. Claro, quer dizer que o iPad é hiper fácil e não sei o quê? Lógico, tem algumas coisas que o teclado vai ser sempre mais fácil de organizar timbre, coisas do gênero. Porém, essa é uma ideia muito boa e que funciona muito bem, tá? Se você tiver alguma dúvida, manda para mim aqui nos comentários. Se você conhece alguém que precisa dessa informação, compartilha, dá o joinha, ajuda a gente também no canal, divulgando o canal. E claro, se inscreve no canal para não perder mais vídeos de dicas como esse, tá bom? Até o próximo vídeo. Grande abraço. Tchau. 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 Tchau.